Chegando mais sucesso É o limão dos teclados Ao vivo Falou que eu tô com o lojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Basta você me ligar Que a perna fica bamba Bata a saudade e vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar E basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Toma e forró Léo Lima dos teclados Bora meu amigo Adriano Laura e o Limeiro do Norte Bora meu rei Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Basta você me ligar Que a perna fica bamba Bata a saudade e vou parar na sua cama E basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar E basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Tome forró, bora menino E basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar Vamos embora Zé, tome forró, vai Léo Lima dos Teclados, mais um sucesso pra galera forrozeira Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E pôs vagando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, sem dó de volta antes de secar E você arrumou a bala, solta o teu trabalho de desarrumar E tá na saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a bala, solta o teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E pôs vagando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, sem dó de volta antes de secar E você arrumou a bala, solta o teu trabalho de desarrumar E tá na saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a bala, solta o teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar E você arrumou a bala, solta o teu trabalho de desarrumar E tá na saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a bala, solta o teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Chegando o mais sucesso Da limão dos teclados Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você teve o WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente e chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Se vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou E quando a gente fez amor Você teve o WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente e chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se teve o WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente e chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Se teve o WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente e chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se teve o WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente e chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, oh, oh A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Bora, filipão Bota pra tolar meu rei Bora, filipão Bora, filipão Bota pra tolar meu rei Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo um tempo, não tô recusando O problema O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Bora, filipão Bora, filipão Simbora no forró Léo Lima dos teclados Ao vivo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Ela é o lima dos teclados A gente conversa sem já palavras Solta o olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pega onde estou e com quem eu saí Nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tem perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tem perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem já palavras Solta o olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pega onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tem perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tem perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tem perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tem perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Tão me forró Para a mim, e no Não lima ao vivo Não lima aos teclados Ao vivo Tome porro Meu amigo Julandir Silva Da rádio Unisat FM A rádio do forró Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sonha e feita o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá morrendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Bora meu sobrinho Ele não tem o meu anzol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá morrendo o seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Bora meu irmão, Eliane, vai Tome forró Ela é o irmão dos teclados Ao rio Ela é o irmão dos teclados Ao vivo Tome forró Bora menino É show papai Abraço meu amigo Elieze Padre do Elieze Não socorro aquele abraço Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Bora cismoio Eita forrazão Bora radir Bora meu amigo Ayrton Baleário, brisa, recanto as graças É show Minha amiga Lourdes Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Se tem com quem dormir Mando mensagem, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Será que ela vai mudar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Bora meu amigo Zé Arrasta o nome meu filho Aí poeira Zé Guilabras Bora Francine Vai Lá o lima dos teclados Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar suas histórias O ciclo saudades Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De conchinha e sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Bora meu amigo Bora meu irmão Bora meu amiguitando aí Rússes Dona Rita Curtirei meu trabalho Aquela brasa Simbora Dá o limão dos teclados Meu amigo Bira Bota pra adorar meu filho Toma e corró Vai Já tem uma semana Que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar suas histórias Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar tua boca e dormir De conchinha e sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Bora Marivaldo, bota a pátora, é Mercadinho do Sinel Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Ela é o irmão dos teclados Nasci e me criei numa casa de taipa, lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei feito um gavião, agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa, lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei feito um gavião, agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde eu tô apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde eu tô apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde eu tô apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato, onde eu tô apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Então me parra, meu filho, é o limão dos caclados Ao vivo Dá-lhe muitos teclados Dá-lhe forró Simbora Bora, Erivaldo É meu simbelo Bota pra fora Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mas sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E ainda insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não se me avisa Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa morte que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Que sabe você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mas sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E ainda insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não se me avisa Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa morte que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sua ferida que não se me avisa Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa morte que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sua ferida que não se me avisa Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa morte que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Você perdeu o amor da sua vida A solidão tá me custando caro E o barato que eu tomo não dou conta de pagar E o escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você assim não dá Vou pro meus rolês pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É uma falta de dois pra trás Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo É o recanto das casas É o recanto das casas É show, papá Bota pra fora Tão que forró A solidão tá me custando caro E o barato que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pro meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Bebe e volta pro seu nego É bom demais, é show, papai Dá o limão dos teclados Ao vivo Bebe e volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby, volta pro celebro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Pode arrumar as balas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bora, Cisboa, Domingo Arró Pode arrumar as balas que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eita danada, vamos simbora! Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Cidadão me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que eu sonhei, então tentei, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o bicho não matar, saudade mata Vamos rimar! Calima dos teclados Dormir com a ron Abraço meu amigo, Geová Silva Da rádio J.S. Web FM Conjunto Esperança Dormir com a ron, meu rei Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei casa em Chavaldo, bebê Que eu sonhei, tão tentei Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar se agora, só de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Se o vício não mata Saudade mata Alô galera de russas Alô galera de russas Bota pra dor Eu vou pegar seu coração de gelo Eu te quero Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Bora pra ciné Bota pra fora Meu rei Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu só queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Tô medo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto De seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Bora, Marcão Seguimor Bota a patora, meu rei Arrocha nó Dami parró Meu amigo Assisbo E churrasqueiro retorno Bora, menino E por favor, volta pra mim Võ me